Do Brito Júnior. Hum... Eu vi. É, ele criticando a Fazenda, tudo bem, ele já reclamava muito do Carelli, dava pra saber, mas olha lá, ele muito me admira duas coisas, pra quem tá assistindo com a imagem, colocamos o print aqui do post dele. Primeiro, como é que tem tanta... que tanta gente vê mesmo assim? Segundo, como é que ninguém entrou na justiça pra questionar os resultados? Eu acho que ele poderia até ter esse papo entre os amigos dele dentro de casa, mas nem combina com o apresentador de TV nacional e, pra mim, me passa parecedor de cotovelo. Se eu sair de um programa... É, recalque. Eu não vou nem comentar sobre o programa. É, eu acho que ele está plenamente certo nas colocações. Sim. Porque o que foi a produção da Record fez essa semana foi vergonhoso, né? Foi bizarro. Porque foi, ele escreveu, o Marcos Mion anunciou, não vai ter puxada da baia. Ele anunciou, ele reiterou, ele continuou. Se isso é um erro de texto, não tem ninguém na produção que fala, gente, olha que maluquice. Vamos, corrija agora. Não. Ele anunciou que não ia ter puxada da baia e, quando viu que a dinâmica, quando o programa viu que a dinâmica iria prejudicar Biel, Thaís, que são personagens que eu não entendo porque a produção quer manter ali. Isso. Né? E aí apareceu aquele envelope verde, o poder da chama verde, que desfez tudo o que tinha feito antes, inclusive o poder do público. Gente, o poder do público é soberano. É intocável, eu também acho. Eles mandam a pessoa votar o que vocês querem. O programa é para vocês, vocês fazem o programa. E aí o público decide. E eles criam uma manobra para reverter isso. É feio, é feio, é feio, é feio. E aí o Brito tem razão, mas eu acho que o Brito não é a voz para falar isso. Eu prefiro a Xuxa. Você já viu que a Xuxa participa ferozmente? Já. Ela reclamou disso também. É engraçado. Aí o Mion, no intervalo de ontem, entre a anuncial, acho que foi no intervalo quando a Jojo já tinha vencido. Isso. E aí eles iam voltar para casa, ele segura o Mion, entrou no intervalo e o Mion entra ao vivo, numa live no Instagram, e aí a Xuxa entra imediatamente. E aí ele ficou dizendo, ah, você está feliz, né, Xuxa? A Xuxa, estou, estou feliz. Aí ele perguntou, quem você quer que saia? Aí a Xuxa quer a Xuxa, né? Que não tem papo na língua, falou, ah, se sair a Mirella. Ou a Xuxa, para mim, qualquer uma das duas está bem. Então, assim, que a Xuxa tem essa voz, que outros famosos... Agora o Brito Júnior, eu achei que é feio para ele. Também. É a mesma coisa o Bial resolver criticar o Tiago Leifert ou criticar o Rodrigo Dourado. Exatamente. Foi o melhor exemplo. É a mesma coisa do Bial ir lá e gongar o Leifert. É inadequado, amador, um pouco infantil e feio, né? É, não precisa. Guarda para ele, guarda o que você falou, para o grupo de WhatsApp. Ele não tem que ter esse papel, entendeu? Porque aí fica parecendo que ele está liderando o bonde do Recalque. E aí E aí